A quarta-feira muito chuvosa, de madrugada, tempestade, trovada, agora de manhã, pancadões de chuva e o prefeito de Blumenau, Mário Hidbrand, convocou uma reunião com a Defesa Civil para fazer uma avaliação da situação aqui no município. Vamos ver a reportagem que é do Moisés Tucker. Balança aqui pra mim. Um cenário que ninguém desejava. Na manhã desta quarta-feira, a média do acumulado de chuva em Blumenau era de 60 milímetros. A previsão da Defesa Civil Municipal se confirmou, fato que provocou uma reunião do secretário da Defesa Civil com o prefeito de Blumenau. Essa avaliação que a gente fez agora confirma aquilo que a gente já tinha avisado, que a chuva vai persistir durante o dia de hoje até o final da tarde. Deverá aliviar o final da tarde e amanhã também, até sexta-feira, meio-dia, terá uma temperatura e um clima mais tranquilo, com possibilidade de chuvas muito fracas, de forma sem nenhuma consequência em relação às condições dos três fenômenos que nós enfrentamos, que são os deslizamentos, os alagamentos e o próprio enchente. A previsão é de que o nível do Rio Itajaí-Açul chegue a 4 metros no início da noite de hoje, o que deixa o município em estado de atenção. Porém, a maior preocupação ainda é com áreas de risco de deslizamentos e também com os alagamentos pontuais. Por enquanto, a enchente não é uma realidade no município. Já choveu em torno de 60 milímetros em Blumenau, da madrugada até agora. Nós tivemos aí registradas 14 ocorrências. Dessas 14, são seis deslizamentos. Deslizamentos de pequeno porte ainda, mas esse fenômeno que mais nos preocupa neste momento. Porque a gente já tem um histórico, já existem locais com um histórico bastante grande. Então, as pessoas que moram nesses locais precisam prestar bastante atenção, tomar todas as medidas cautelares, preventivas possíveis, para evitar que realmente se possa transformar isso num problema de maior gravidade. Outra preocupação é em relação à barragem de contenção de José Boatê, no Alto Vale do Itajaí. Nesta terça-feira, o secretário de Estado da Defesa Civil esteve aqui em Blumenau justamente para discutir esse assunto. E ele disse que, por enquanto, o Estado está em fase de negociação com os índios que habitam no local. Ele atendendo aos apelos nossos e do próprio governo, ele inclusive passou por aqui, estava se dirigindo, ele está no dia de hoje lá em José Boatê. E ele levou consigo um engenheiro especialista nessa área, para ver qual a forma de poder operar a barragem mesmo de forma paliativa. Essa é a missão que ele foi lá, mas assim que ele tiver uma posição, ele deverá nos comunicar e anunciar também à imprensa, obviamente. A chuva também preocupa em relação à Oktoberfest. O desfile de abertura na rua 15 de novembro pode não acontecer. Uma avaliação técnica às 4 horas da tarde vai definir essa questão. Temos falado para todos os grupos e para toda a população que às 17 horas é o horário que a gente vai trazer a informação efetiva sobre a presença ou não do desfile no dia de hoje. Mas o ponto importante também é que se não houver o desfile nesse dia, será amanhã às 19 horas. Então, se não houver o desfile hoje, será transferido para amanhã às 19 horas.